Já. Não, pera aí de novo, ó. Sétimo. Tá. Agora, nós vamos fazer uma coisa muito legal. A gente vai simplesmente responder qualquer coisa que você queira saber, amiguinho. Exatamente. Já fiz uma enquete no Instagram, Bi e Branca respondem, e aqui estão as perguntas. Recebemos muitas perguntas legais e algumas nem tantas. Mas a gente responde mesmo sim. Vamos lá. A Ana Flávia Machado fez uma pergunta aqui pra gente. Já tiveram uma situação na vida em que colocaram tudo a perder? Na vida pessoal ou na vida de atleta? Em 2010, eu e a Branca pedimos dispensa da seleção. Foi um momento da nossa vida em que a gente não tava saudável. Não tava. A gente tava com problema sério alimentar e a gente chegou à conclusão, fazendo análise, que a gente precisava dar um tempo na seleção, não nada sincronizado. Sim, a gente precisava dar um tempo na seleção. E era uma época que a gente tava apresentando um programa na MTV. A gente tava fazendo faculdade, a gente tava treinando. E era assim, a nossa carga horária de trabalho e tudo era muito alta. Muito grande. E a gente começou a ficar muito descompensada. A gente não teve apoio dos nossos pais, nem da nossa mãe e do nosso pai pra largar a seleção. Nem do nosso empresário não. Nem do nosso empresário não. Nem do nosso empresário. E todo mundo vai não sair do nada. Isso vai prejudicar vocês, vai prejudicar a carreira de vocês. Vai prejudicar em relação ao patrocínio. Pelo contrário, nossos patrocinadores apoiaram a gente. A gente continuou competindo pelo clube, tendo todo apoio. Conseguimos melhorar e conseguimos também se dedicar um pouco mais ao nosso trabalho como apresentador da MTV. Fala galera do Scrap MTV. Hoje a gente tá aqui pra lançar a bola. Quem é que imaginar que aqui no Brasil tem futebol americano e ainda mais na areia. Isso foi uma decisão nossa que hoje eu me orgulho muito. Eu acho que se eu deixasse mais os meus pais se interferirem, a gente não teria feito. A gente teria ficado no nado. A gente não teria tido a melhora que a gente teve. É. Olha, eu queria ser o namorado da minha eterna branca. Ela é minha crush. Ai que fofo! Ela tá noiva! Que fofo! Se eu tivesse... Outra irmã apresentava pra você, Luiz. Olha pô, que vocês são tão lindos. Vocês são umas figuras. Vi vocês uma vez no Bebi Sucos da Barra. Beijão. Cara, quando você vê a gente, chega lá pra falar com a gente. Fala! A gente gosta de conversar. A gente adora conversar. O único problema é que a irmã vai começar a falar e nunca mais se vai embora, tá? Já aviso. Fico falando sério. Mas, pô, vim falar com a gente, de verdade. Aqui. Aonde a branca vai morar quando casar? Vocês tem que morar na mesma cidade, eu também acho. No Rio de Janeiro, gente. Ai, foi a Naná Marque. Naná que fofa. Eu já tô no Rio, na verdade. Eu vou morar no Rio, aí eu fico vindo toda hora pra cá. Acaba que eu moro em dois lugares. Mas eu juro que eu vou fazer muito esforço pra arrumar um emprego pro meu cunhado aqui em São Paulo. Desiste. Ai não, branca. Vai ser muito bom, sabe? Se ela morar aqui também. Se um duende aparecer e der superpoderes a vocês. Eu gostaria de ter um superpoder que fosse singelo, sabe? Que não fosse assim tipo, ah, caraca, voar, entendeu? Não. Mas, por exemplo, eu tô aqui aí, eu quero controlar os elementos da natureza. Eu faço assim, aí vem uma chuva de folhas. Ou eu consigo fazer uma flor florescer. Eu ia gostar disso. Olha... E regenerar machucados. Regenerar... Então, eu pensei em curar as pessoas. Mas eu acho que eu ia virar tipo João de Deus, não. Desculpa, João de Deus, não. Eu ia virar tipo alguma pessoa que recebe muitas visitas. Não, vamos pensar em coisa mais assim, lúdica então. Eu acho que isso de fazer tudo lá a natureza. É porque eu acho que se eu tivesse onde curar as pessoas, eu ia acabar e eu viver disso. Eu não ia fazer outra coisa. Tá. Ai, eu vou ser bem clichê, né, cara? O voar deve ser irado. Ou eu ia querer ser uma animaga. Caraca, animago ia ser muito irado. Eu ia querer ser uma animaga e eu ia me transformar num gatinho. É, animago, pra quem não sabe, é o quanto a pessoa é bruxa e animal ao mesmo tempo, entendeu? Uma coisa do Harry Potter. E aí, você ia ser que animago? Que bicho. Eu? É. Já que eu ia ser um pufoso. Mas, por exemplo, ninguém sabe que é um pufoso. Eu ia ser um boluxo, que é um animal que eu inventei. Ninguém sabe, mas eu invento animais dinosólogos vagos. Ela inventa vagos. É sério, olha só. Boluxo é um animal que ele é tipo uma bolinha de pelo. Ele só tem de duas cores, que é cinza e azul. E ele tem duas anteninhas e ele se locomove dando cambalhota. E ele sabe falar mamãe e papai. Ele fala assim, mamãe e papai. Ah, um animal de verdade seria uma braboleta. Tá, uma braboleta. Tá ótimo. Vamos para mais perguntas. Quando a B2 vai casar? Em junho do ano que vem. Qual local que vocês ainda não foram e gostariam muito de ir? Ah, tem muitos lugares. Não conheço a Indonésia ainda. Eu tenho vontade de conhecer a Indonésia. Eu tenho muita vontade de conhecer o Egito. Esse é um dos meus sonhos. Quero junto contigo, Egito. Tá difícil, né? Sua viagem com seu marido. A gente pode ir nós quatro, cara. Ou nós duas só. Sim. Nós duas é legal. Legal. Aí, Julio, que mais um. Aqui, acabaram de perguntar. Vocês não vão marcar uma viagem de casal? Cara, sério, olha só. Bia, vamos guardar isso aqui da print e mostrar para os meninos. É porque vocês devem ter isso na família de vocês. Não é fácil conciliar as férias de todo mundo. Cada um tem uma agenda. Então, o que acontece? O Maurício tira férias e, às vezes, não é com a agenda do Guga. E aí, não dá para viajar nós quatro. Mas a gente quer, sabe? Fazer isso. É. E nós duas, a gente sempre foge dos dois. Às vezes, né? Às vezes. Mas é necessário. Outra pergunta aqui relacionada a eles. Seus maridos barra namorado fazem algum esporte? Sim! O meu namorado e meu marido já, cara. Olha, estou com ele há sete anos. O meu marido, ele é black belt. Ele é faixa preta de jiu-jitsu. Inclusive, ele compete. Ele vai competir semana que vem em Nova York. Tudo bem. Não sei como vai entrar esse vídeo. Mas, ele é faixa preta de jiu-jitsu. Eu tenho muito orgulho dele. E o meu, no momento noivo, ele jogou polo aquático a vida inteira. Inclusive, eu conheço ele lá das piscinas do Flamengo. Ele é irmão da minha melhor amiga do Nado. E, hoje, ele não joga profissionalmente, né? Nem compete, competitivo. Mas, ele participa de vários campeonatos amadores. É muito legal. Eu me amarro. De vez em quando, eu vou lá com ele. Dou uma treinada, dou uma jogadinha com o meu marido. Vocês têm vontade de serem mães? Se sim, vão combinar de terem juntas? Então, eu tenho vontade de ser mãe. Eu também tenho. Mas, e sobre essa coisa de ser mãe ao mesmo tempo? Eu tenho um ponto. Porque, gente, olha só. Que mãe que tem um dublê? Que mãe que teria um dublê? Isso daí só daria certo se a gente tivesse filho em época diferente, entendeu? Eu acho que ia ser muito bom. Porque, assim, por exemplo, eu vou ter meu filho. Minha filha. Aí, eu vou querer viajar. Eu posso deixar com a tia, sabe? É, com a do Guilherme. E vice-versa. Então, eu acho que é melhor ter em época diferente. Mas, eu adoraria ter junto, de preferência, gêmeos. Quadrigêmeos. Ia ser muito legal, né? Quem sabe? Mas, ia ser muitas onças. Quem fez essas perguntas foi a Laura Correia. Olha, agora eu pergunto pra vocês. O que vocês veem no nosso pé, gente? Que pira é essa, cara? Tem muita pergunta de pé. Que número agora a gente calça? Olha, a gente calça 37, 38. Tá? Agora aqui. Vocês gostam de salto, agulha? Não gostam. Não, não gosto de salto. É muito desconfortável. Eu acho que os homens deveriam calçar um e sair andando. Se eu pudesse, eu só andava de sapato, plataforma, de sapato reto assim, sabe? É, plataforma. Plataforma eu gosto. Por exemplo, isso aqui tem um mini salto. É, amor. É um tênis. Aqui tem pezinhos das deusas hoje? Não, querido. Hoje? Qual a maior maldade que um treinador já fez com vocês? Eu já tomei tapa. Já morderam meu dedão também. É, mas assim... O dedão é engraçado. É engraçado, mas foi aquela mordida, brigando... De brincadeira. É. O tapa foi a russa que deu na minha irmã. Deu um tapa na bunda dela, que ela não entendia muito das brasileiras terem bunda. Deu um tapa, sabe? Ficou olhando minha irmã. Deu um susto. Mas não foi uma coisa assim, agressiva, sabe? É, não foi... Agora assim, pra mim, vou falar maldade, tá? Eu... Maldade é quando a técnica, às vezes, é... Fala o teu ponto baixo, te humilha gritando no microfone. Chamam você de lesada. É. É, de retardada. Essas coisas assim. Isso é... Isso não é legal. Pra mim, maldade era... Água gelada. Água gelada. Ah, não. Já tem a maior maldade. Tem a maior maldade. E essa maior maldade a gente tinha há 14 anos, treinando em São Paulo. Minha mãe assistiu. A gente tava passando um pedaço da coreografia, que era inteiro de cabeça pra baixo. E a gente errava. E a técnica tava histérica, ela fez a gente passar 14 vezes, dando play sem parar. E a gente só ia ficando cansada, ia ficando cansada, ia ficando cansada, ia piorando, ia piorando, ia piorando. E aí, foi a primeira vez que eu vi a minha mãe, que eu não deixava a minha mãe chegar perto da grade da piscina, tá? E a minha mãe tava porque a gente tava morando em São Paulo. Aí ela falou, olha, apertar o play é fácil. Deixa os meninos descansarem. Só que a minha mãe não chegou lá, que tem muita mãe doida que chega gritando e tudo. E a minha mãe foi lá e falou isso, ela segurou a onda. Mas ela tava numa coisa que só ia piorando, piorando, piorando. E a gente é boazinha treinando, a gente não fala, a gente não responde. Eu e minha irmã, nós somos muito boazinhas treinando. A gente pode ser distraída, mas a gente não responde. Mas isso foi uma maldade. Ou então maldade também, a gente pode treinar na piscina que tá mais quente. Não, vocês vão treinar na água pelada. Isso é maldade. Isso é maldade, isso é muita maldade. Porque vocês nunca saíram no tapa na vida? Quem ganhou? E braço de ferro? Já tiraram? Queda de braço, né? É. Cara, quando eu era novinha na escola, né? Porque tem uma fase que as meninas se desenvolvem mais que os meninos. Eu ganhava de todos os homens na minha sala. Era assim, todo mundo. E um atrás do outro, pra brincar com a branca. Assim, óbvio que a gente já saiu assim no tapa. Mas isso é uma coisa que é mais do ponto da criança, né? É. Mas a gente se estranha. A gente fica bem bravinha uma coisa. Bem bravinha. A branca é mais forte que eu. Quando eu era pequena, eu manipulava ela, né? E aí eu vi depois que ela foi ficando inteligente. Tô brincando. Aí eu vi que ela tava mais forte, tava entendendo as coisas. Entendeu? Ela me manipulava. E quando eu vi que tava sendo manipulada, tá bom, vamos resolver. PÁ! Entendeu? Me batia. Então eu saia correndo, eu me trancava. E ela ficava assim no banheiro. E ela me implicava comigo. Eu falava assim, Sai que eu vou te matar. Eu vou te matar, eu vou te bater. Eu ficava trancada no banheiro, porque ela era mais forte que eu. Com a raiz quadrada de 4.526. Vocês treinam todo dia? Hoje em dia... Não, eu não treino todo dia. Eu tenho a minha rotina de exercício. É de acordo com a minha disposição. Isso é muito bom, gente. Porque exercício... É saúde, entendeu? Tem dia que você não tá se sentindo bem, você não tem o que fazer. Caraca! É, agora eu acho que eu treino 4, 5 vezes na semana. Às vezes eu treino só 3 e tá tudo bem. Não acontece nada com o meu corpo. Agora, na nossa época de atleta, eram 6 vezes por semana. De segunda a sábado, de 7 da manhã, às 3 da tarde. Eu fico intrigada com o bronzeamento artificial. Não é ruim pra pele? Zero. É muito melhor... Não, artificial de jato, tá? Eu tô falando de cama. É... É bem... É bem menos nocivo que o sol. Sim, a gente pegava muito sol e a gente sempre... A moto tá queimada por conta dos nossos treinos e tudo. E aí, agora que a gente não está mais treinando todo dia no sol, a gente gosta de fazer o jet bronze. Inclusive, a gente vai gravar um vídeo muito especial falando de como é o nosso jet bronze. Mas ele não faz mal. A cama de bronzeamento faz, porque ela tem muita radiação. Agora, o jet bronze pelo contrário, ele até hidrata a pele. Nunca sei quem é quem. Tem alguma dica? Ela fala mais. Eu falo mais, eu sou mais baixinha. Uhum. E acho que a branca tem o olho mais puxado que o meu. Aqui. Qual é a altura de vocês? 1,65 e eu tenho 1,63 e meio. Vocês têm pé feio? Eu acho, tá? Cara, eu acho o meu. A galera adora no Instagram. A galera adora no Instagram. Cala a boca, a branca. É nosso pé igual, cara. Não é. Eu acho meu bebê bonito. Um dia eu mostro. Como eu faço para encontrá-las e tirar uma foto com vocês? Só chegar junto e pedir. Admiro muito. Cara, eu não sei. No aeroporto, cara. No aeroporto, você sempre vai encontrar gente. Pode ir para o aeroporto que a gente tira foto em geral. Quando a B1 vai engravidar? A Juca que perguntou. Olha, em breve. Acho que não vai demorar mais de dois anos. Mais de um ano. Não sei, algo assim. Seis meses. Tô grávida. Vocês me levariam para zoar só um dia com vocês? Eu amo quando vocês estão zoando uma a outra. Digam. A gente adora zoeira, cara. A gente adora zoeira. A gente vai zoar com certeza. Bom, pessoal. É isso. Agora vocês já sabem que a gente gosta de responder perguntas. Quem quiser pode comentar aqui embaixo. Mandar perguntas aqui. Pelo meio que embora. Não esquece de tocar o sininho. Tá vendo? Isso aqui, a gente olha só. Ela tá vindo agora. É vingança. É vingança. Porque as vezes ela solta a metralhadora e fica assim, só do lado. Dando apoio normal. Não apoio normal não. Apoio moral. É vingança. Vai fazer tudo de novo? Não. Não. Eu vou fazer e você fica aí me apoiando. Tá bom? Bom, se você gostou do vídeo, não deixe de deixar o seu comentário. Toca o sininho e deixe seu like também. E pode deixar qualquer pergunta que a gente vai responder. É isso aí. Tchau. 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 Tchau.